E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, canal Edson Cadeiro Itajaí Estamos aqui dando umas pedaladas legais hoje né E é isso aí, nessa quarta-feira nubrada né Quarta-feira nubrada, aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina E eu estou pedalando aqui, nesse grande bairro aqui da cidade de Itajaí Que tem bastante indústria e transportadora, que é o bairro Cordeiro né Vou passar de frente de uma firma agora, que ela é de fazer papel O nome dela é Cabrim, quem já ouviu falar Cabrim, Cabrim É ela aqui ó Aqui pega bastante gente para o pessoal ficar chegando aí do Nordeste Bastante gente trabalha aqui ó É uma indústria bastante grande É essa daí ó, Cabrim, firma de papel Fazer papel E esse bairro do Cordeiro é um bairro muito gigante pessoal Muito grande mesmo E tem várias indústrias e transportadoras E estamos aqui mostrando a Cabrim Na lateral da Cabrim né Essas carretas é para carregar de papelão Olha lá, já tem uma ali, tá vendo? Tem uma ali já para carregar Olha aí ó, tá vendo? Passa na balança Apesar né, a carga E aí ó Tudo para entrar na firma aí ó Tudo carregado de papel Esse é o gigante bairro Cordeiro da cidade de Itajaí Tem bastante transportadora Pessoal que gosta de trabalhar em carreta, caminhão Que é o lugar Vamos passar de frente a uma transportadora agora E tem a outra aqui também, na frente aqui também ó Outra transportadora, tá vendo? Aqui ó Olha os caminhão dela ali Passa Esse é outra transportadora também aqui, tá vendo? Tem várias transportadoras nesse bairro Deixa eu olhar aqui que o sinal abriu E eu estou filmando aqui de costa aqui Aí vem um carro tufo É bastante transportadora Firma de contêiner Tá vendo? Esse é o bairro Cordeiro Um grande bairro aqui da cidade de Itajaí Industrializado Um bairro com bastante importância aqui para a cidade de Itajaí Tá vendo? Tem tudo o que você pensar aqui nesse bairro É um bairro que tem muita transportadora E tem a WEG transformadora Olha aí ó Tá vendo lá? Aquele é um galpão da WEG Quem não sabe o que é a WEG? A WEG é que faz transformador Para a indelétrica, para esses postos assim ó Ali é a WEG WEG Transformadores Tá vendo? Tá vendo? É fabricado aqui em Itajaí Tá vendo lá? WEG É a WEG ela faz transformador para a indelétrica Para sair postos de energia E várias outras coisas a mais que eu não sei explicar aqui Fica localizado aqui em Itajaí No bairro do Cordeiro Olha lá Tá vendo o galpão dela? Tá vendo? Esse é o gigante bairro Cordeiro Aqui da cidade de Itajaí Santa Catarina Tem bastante firma aqui ó Esse bairro Esse é o da firma também aqui ó Pega bastante gente para trabalhar também essa firma Transportadora, tá vendo? É pessoal O bairro Cordeiro é grande demais É enorme O bairro Cordeiro Tem que me ligar Modo caminhão aqui Que eu estou de costa aqui Aí no filmagem Olha aí, tá vendo? Não arruma emprego aqui Quem não quer Olha aí Quem não quiser trabalhar Mas tem emprego Olha Tá vendo? Quantas bocas de caminhão tem aí nessa firma E é enorme, tá vendo? Olha, é enorme Cheio de caminhão, tá vendo? É aqui no bairro Cordeiro Olha o nome dela lá Não vou falar não Que vocês estão vendo aqui no vídeo Só estou mostrando para vocês Que quer vir para Itajaí Que tem emprego Olha aí ó Uma firma dessa aqui ó Fora as outras que tem Não só tem essa Tem essa aqui também ó Transportadora Tá vendo? Transportadora, tá vendo? É uma atrás da outra pessoal E fora outros tipos de emprego que tem Tá vendo? Cara que pensa ter uma carreira de caminhoneiro por aqui Tendo um currículo bom aqui ó Tá desempregado ó É a cidade do desemprego Itajaí ó Vai vendo no site por aí do Google aí Para vocês verem Quanto desemprego que tem por aqui por Itajaí Olha aí ó Como é que é o lugar No lugar que tem porto pessoal É um lugar desenvolvido Olha aí ó Cheio de contêiner No lugar que tem porto Itajaí não só tem um porto Itajaí não só tem um porto de Itajaí não Tem vários Tá vendo? Pessoal diz Ah vou pra Itajaí Eu tenho medo de enchente Tenha medo de enchente Não rapaz Faz 18 anos que eu moro aqui A enchente que deu alta mesmo Que deu brabo aqui Foi em 2000 2008 A enchente que deu Que Foi pra valer mesmo O Zesta é alagamento É besteira Nem todo lugar que dá alagamento Olha aí ó Atrapalha bastante gente aqui Tá vendo? Olha o pessoal Colocou uma barraquinha Pra vender lanche Tá vendo? Olha aí ó E eu tô ligado aqui Uma do caminhão Já tá vindo uma aí Olha aí ó Fazer vídeo é fogo por aqui Que é bastante carro É bastante empresa pessoal Ó Outra empresa aqui de transporte Tá vendo? Outra empresa de transporte Carga e descarga né? Aí ó É de transporte aí ó Tá vendo? Pra vocês verem pessoal Itajaí é um lugar Bastante desenvolvido Itajaí ó Pra vocês verem como é que é Que é caminhão Tá vendo? Olha De um lado e outro É um lugar bem desenvolvido Itajaí Pra emprego Em frente ali é BR-101 Em frente é BR-101 Ó Quer ver que eu não tô mentindo? Eu tô vendo que aqui Que tem vaga de emprego Estamos contratando Olha aí ó Tá vendo? Estamos contratando Para o vídeo E vê como é que é aqui ó Tá vendo? Contratação ó Tá vendo? Para o vídeo E olha aí Tá vendo? Vou deixar bem perto aqui Pra vocês verem ó Pra quem quer Vintajair aqui ó Tá entendendo? Olha aí ó Pra quem quer Vintajair aí ó Essa é a fábrica de corda Tá vendo? Olha aí Já tá aqui ainda Tá vendo? Manda o currículo aí ó Pra eles E eles vão Rio Mar Tá vendo o nome da firma aqui? É Rio Mar Corda Tá vendo? Rio Rio Mar né Corda Tá vendo aí? Para o vídeo aí Olha aí ó Valeu pessoal? Tem emprego Olha aí ó Tá contratando gente aí ó Trabalha quem não quer aqui ó Tá vendo ó Manda aí ó Teu currículo aí No e-mail dessa firma aqui ó Para o vídeo Olha o e-mail Como é que é E é isso aí Valeu? Tá vendo? Tem vaga ainda de emprego Que eu falei essa semana Pra uma amiga minha lá do Rio de Janeiro Que tem uma empresa Que tava contatando gente aqui Tá vendo? Olha ali ó Mandei aí Para o vídeo aí minha amiga Vê o e-mail dessa empresa E manda o currículo Virtual aí pra ela Aí vamos passar Pelo túnel de São Roque Onde divide aqui Itajaí E bairro São Roque É Itajaí Bairro São Roque É Bairro Cordeiro E São Roque E o Espinheiro Fica perto também Mas só que eu não vou pro Espinheiro Hoje não Eu já fiz vídeo no Espinheiro Onde divide o bairro Cordeiros E São Roque É esse túnel aqui Que passa Pela BR-101 Onde esse carro tá saindo ali ó Eu vou passar de frente da VEG Transformadores Aí é o túnel Que vai pro bairro São Roque Que vem do bairro Espinheiro E bairro São Roque Aqui ó É um túnel Tá vendo? Tá vendo ali É que vem do bairro São Roque E do Espinheiro E aqui é o bairro Cordeiro Onde é que eu tô né Ali é a BR-101 E olha aí Oportunidade de emprego tem Só vai achar coragem de vir pra cá E procurar E aqui tem muita Tem empresa de Tem a dinâmica Onde você procura emprego Muita agência de emprego Aqui você procura mais emprego Na agência de emprego Né? Aqui no bairro Cordeiro Lá do outro lado é o bairro São Roque E do outro lado ali é o bairro Espinheiro Vamos passar de frente Da VEG Transformadores E aí aqui faz Transformador de Energia O pessoal tá na hora do almoço Eu acho Nem olhei a hora ainda E vamos passar de frente dela aqui ó Ah o cara Ah tá indeciso Olha os vídeos do Edson aí pra ver Eu sou o único que anda Em Itajair de bicicleta No canal do Youtube é É bastante indústria Trabalha a mulher aqui tudo Olha aí ó Estacionamento da VEG Olha aí ó Olha aí ó Esse é o estacionamento da VEG Transformador aqui de Itajair Olha aí ó VEG Transformador é aqui ó Que faz transformador de energia Pra hidrelétrica Pra poste aqui ó Tudo Tudo que for de energia Ela se faz aqui E pega energia né Olha o estacionamento dela aqui Olha como é que tá Tem um campinho ó Essa é a VEG Transformadores O pessoal tá largando agora A hora pro almoço né Olha aí que é a moto Vê o estacionamento tá firme Será que é pequena? Tá vendo? Olha lá o pessoal largando agora Deixa eu tentar aqui pegar um lugar aqui Pra não me prejudicar Pedalar mais rápido Essa é a VEG Transformadora pessoal Aqui de Itajair Santa Catarina Bastante gente pega pra trabalhar aí Vamos acelerar aqui O pessoal tá largando agora Aí onde foi aqueles transformadores gigantes Pra hidrelétrica né E vou ver se eu pego aqui Onde tem tudo salvado Deixa eu ver não Na veste casa Vou por aqui Na veste casa Isso aí A gente fez Um passeio aqui Pelo bairro de Itajair Aqui em Itajair Bairro Cordeiro Que falo pra vocês Bairro Cordeiros Olha aí ó Em cama, mesa e banho É a veste casa Aí é tudo baratinho também Tá vendo aqui em Itajair Bairro Cordeiro ela fica Vende prato Vende Vende Colher, faca Toalha Cobertor Vende tudo aí Tá vendo? A gente pedala o tanto E esqueço de algumas coisas Pra falar pra vocês aqui Mas é isso aí pessoal Se inscreve no canal Vou até ali na Avenida Doutor Renato Simitaus E lá eu termino o vídeo Depois dessa hidrelétrica do Salseiro Pra vocês Mas se inscreve no canal Mas se inscreve no canal Deixa o like É muito importante assistir o vídeo Assistir o vídeo aí pessoal É muito importante vocês assistirem os vídeos que eu faço aqui Não só do short Do vídeo maior que eu faço Que é de 10 minutos 15 Vídeo depende É com informação Só de Itajair pra vocês Os lugares Tá entendendo? Isso aqui é a subestação do Salseiro Do Bairro Salseiro Tinergia E vamos chegar ao final De mais um vídeo Ih cara Teve uma batida aqui O carro veio parar aqui Teve batida aqui Tá vendo? Sandália O espelho do carro Uma batida forte aqui que teve Olha Deus queira que não aconteceu nada com ninguém Mas foi uma batida forte Mas é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Assista o vídeo Pra deixar Pra chegar a minhas 4 mil horas Aí pessoal Falta muito pouco Pra chegar a minhas 4 mil horas Assista o vídeo Deixa o like Deixa o seu comentário E na hora que se inscrever Ativa o sininho Onde tem o nome lá todos Aí você ativa o sininho E deixa o like Valeu? Obrigado a todos aí Se inscreve no canal O Edson Carneiro Trajai Tomo junto Misturado Valeu? Fica com Deus aí